Pessoal, no vídeo de hoje, eu quero estar ensinando para vocês o passo a passo completo de como você vai fazer para instalar a versão leve do Windows 10 oficial da própria Microsoft. E lembrando, essa versão vai ter suporte até 2032. Então, se o seu computador não suporta rodar o Windows 11 ou até mesmo você não quer sair do Windows 10 agora em outubro de 2025, eu te recomendo que você faça o procedimento de instalação dessa versão. Além de ela ser muito boa, ela também vai ser totalmente segura para você utilizar por bastante tempo. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre essa versão é que ela é a versão mais leve já feita pela Microsoft. Ela é uma versão de 2021 e tem os requisitos extremamente baixos como você pode ver na tela, tá? Ela tem ali como requisito mínimo apenas 1 GB de memória RAM, mas é claro, não se limita a isso. Você pode colocar ali 2 GB, 4 GB, 8 GB, quantos GB você quiser. O pulo do gato aqui nessa versão é que ela tem um suporte maior que qualquer outra versão do Windows, o suporte dela vai até 2032, tá? Ela é uma versão segura, fácil de utilizar, limpa e tudo mais. Eu vou estar te mostrando durante o vídeo, né, que você pode sim fazer a instalação no seu computador e é super fácil você fazer isso. A Microsoft deixa essa versão aí para todos estarem instalando e usando ela, testando, no caso, por 90 dias, tá? Mas isso não é um bicho de sete cabeças. Após 90 dias, você pode ali escolher se você quer ou não comprar uma licença, tá? Eu estou passando essas informações no começo para que todos fiquem cientes. A Xerife, o Windows 10, Home e o Pro, eu consigo usar normalmente. Eu vou conseguir também caso eu não compre uma licença? Sim, você vai conseguir utilizar normalmente, tá? Apenas assim como acontece com o Pro e Home, é que você vai ter alguns bloqueios ali. Como, por exemplo, para trocar o plano de fundo, né, que quem já usa há muito tempo já percebeu. Essa versão em si, ela até tem mais tempo de teste do que a versão do Windows 10 Pro e do Windows 10 Home, que são apenas 30 dias, né? Até menos, às vezes, a pessoa acabou de instalar, usou daqui uns dias, já começa a bloquear tudo ali e não dá mais para utilizar alguns recursos, tá? Então, cientes até aqui sobre essa versão. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a instalação completa. Bom, atualmente eu estou aqui no Windows 11, tá? Porém, eu não sei porquê, mesmo esse computador que eu estou utilizando aqui sendo um computador médio ali, ele ainda assim fica com bastante delay no Windows 11, tá? Então, por isso, eu vou utilizar ele para a gente voltar para o Windows 10 e já instalar essa versão que é mais leve, tá? O que você vai fazer? Vai entrar no seu navegador. No navegador, você vai digitar Windows 10 Enterprise LTSC. Tem que ser desse jeito aqui, tá? Se você pegar a versão apenas Enterprise, o suporte vai ser só de 5 anos, né? Ou seja, vai terminar mais ou menos ali em 2027, tá? Já a versão com final LTSC vai ser até 2032. Então, você vai digitar isso aqui no Google e vai acessar a página oficial da própria Microsoft, tá? Observe aqui, ó, Microsoft.com. Acessa aqui essa página e aqui você vai ter todas as versões de acordo com o idioma, tá? Então, você vai rolar aqui até Português do Brasil. E aqui, observe, ó, ISO Enterprise. ISO Enterprise LTSC, tá bom? Então, assim, antes até aí, você vai escolher de acordo com a sua arquitetura. No meu caso, edição 64 bits. Clica sobre ela, aguarda que ela já vai para o seu computador, ó. Já começa aqui acima aqui. É só você aguardar, tá? A gente também vai precisar do Rufus para fazer esse procedimento. Então, o que você vai fazer? Abre uma nova guia. Digita aqui, ó, Rufus. Dá Enter. Acessa aqui a página oficial deles. Essa página aqui. Aqui, você vai ter as versões de acordo com o que foi lançado, né? No caso, aqui a versão 4.6 é a mais recente. 4.6P, que é a versão portátil. Então, clicou também. É só a gente aguardar tudo finalizar, tá? Então, aqui, ó, temos tudo que vamos precisar. Ah, é claro. Você também vai precisar de um pendrive. Recomendado um pendrive de pelo menos 8 GB. Isso para que a gente faça o procedimento via pendrive e faça a instalação totalmente limpa. Mas, xerife, eu não tenho um pendrive. Eu posso utilizar outro metro que você já ensinou sem pendrive? Você pode sim. Inclusive, aqui na descrição, eu vou separar alguns para vocês, fechou? Então, bora lá. Aguarda aqui finalizar. Então, pronto. Pessoal, assim que finalizou, você vai clicar em abrir arquivo, tá? Vai dar o sim aqui no Rufus. Aí, você vai clicar em não aqui. Você já pode estar fechando o navegador. Não vamos precisar dele, tá? Então, aqui. Chegou nessa tela. Clica em selecionar. Vai até downloads no seu computador. Seleciona o arquivo do Windows 10. Observa. 21H2 aqui, tá? Ou seja, é a versão que você viu ali na página certinho. Clica em abrir. Aguarda um pouquinho. Ele vai escanear essa imagem. Pronto. Aqui, você vai clicar em iniciar, tá bom? Mas, antes, sempre é bom você verificar o esquema de partição se está correto, tá? Se você não sabe se o seu é UF ou MBR, você vai vir na pesquisa e vai digitar aqui informações do sistema, tá bom? Aí, você vai executar essa ferramenta aqui. Aqui, você vai procurar aqui, ó. Modo da Build. Se tiver UF, é GPT, tá? Então, você vai colocar de acordo aqui. Selecionou. Clica em iniciar. Dá as confirmações. Você não precisa marcar nada aqui, tá? Apenas confirma tudo. Sim. Ok. E pronto. Você vai aguardar finalizar a criação do pendrive boot. Então, vamos aguardar alguns minutinhos que ele avisa quando estiver pronto aqui. Assim que o pendrive boot finalizar aqui, ele vai dar mensagem pronto, tá? O que você vai fazer? Simplesmente reiniciar o computador e dar boot nesse pendrive. Se você não sabe como dar boot, basicamente, você vai reiniciar o computador e pressionar a tecla de acordo com a marca do seu computador. Eu coloquei uma lista aqui na tela. Então, ver de acordo com a marca do seu. Coloca o computador para ser reiniciado, tá? E simplesmente pressiona ali a tecla para entrar no menu de boot. No meu caso, é F11, tá? Então, assim que a tela apagar, já pressiona essa tecla até ele te mandar para a tela do menu de boot. Vai mudar para cada computador, tá bom? Então, na tela de boot, você vai selecionar o seu pendrive. No meu caso, é esse Kingston aqui. Seleciona, dá Enter e aguarda que ele vai mandar a gente para o menu de instalação do Windows. Então, vamos aguardar um pouquinho. Ele já começa a carregar aqui, ó. Até o boot animation já muda, né? Aqui do Windows 11 é diferente. E pronto. Aqui, a gente faz a configuração inicial, tá? Essa aqui é a configuração da instalação. Então, aqui, clique em avançar e instalar agora. No caso, eu te recomendo que faça uma instalação limpa, tá? Não está ali por cima nem nada do tipo, tá? A única opção, ou faz uma instalação limpa ou instala em dual boot, tá? No caso, eu prefiro uma instalação limpa, no qual a gente exclui todas as partições geradas pelo disco principal, pelo disco onde está o sistema anterior. Você pode excluir manualmente aqui, se você quiser, ou pode utilizar o comando diskparte, que é só pressionar shift embaixo do caps lock e F10 lá naquela linha de cima, tá? E aqui, aqui, você digita diskparte, faltou só o K aqui, dá Enter. Aí, depois, você digita listdisk, desse jeito aí, e dá Enter, tá? No caso aqui, o meu disco que está, o meu Windows, é esse aqui, ó, disco 0. Então, eu vou limpar ele totalmente, para que eu faça uma instalação totalmente limpa mesmo, desse Windows 10, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, select disk 0, que é a unidade ali principal, vou dar Enter, e depois, vou digitar clean e dá Enter, tá? Fez isso, ele vai limpar tudo, a gente pode estar fechando aqui, e simplesmente atualizar. Aí, ele vai deixar somente aqui, a unidade limpa, onde está o meu Windows anterior. Então, ele vai ficar desse jeito, eu clico em avançar, e pronto, ele vai começar o processo de instalação direta aqui. Então, é só a gente aguardar. Eu vou acelerar no caso, para que você consiga acompanhar todo o processo. Pronto, chegou aqui nessa tela, é só você fazer a configuração final do seu Windows, tá? No caso, escolhe aqui a região, certinho, ele vai pedir um momento, escolhe o tipo de teclado, dá permissão sim, aqui você vai pular. Aqui, você não precisa se conectar na internet agora, caso você já ver o Wi-Fi, clica no teu internet, aí ele já vai avançar direto. Clica aqui, ó, configuração, continuar com configuração limitada, tá? Aí, ele vai te mandar aqui para você colocar o nome de usuário. No caso, eu vou colocar o user aqui, tá? Você pode colocar o seu normalmente, é o seu computador, clica em avançar. Aqui, você pode dar não, ou configurar de acordo com o seu uso, tá? Eu coloco normalmente tudo não. Então, para mim, é tudo não aqui, e aí nunca me deu problema, há anos que eu uso assim, tá? São mais configurações mesmo, como se fosse telemetria, essas coisas, tá? Então, bora lá, estamos preparando tudo para você. Basicamente, você já conseguiu, tá? Você, parabéns, você já conseguiu instalar aí o Windows 10 sozinho, caso seja a sua primeira vez, tá? Então, bora lá, isso pode levar alguns minutos. Ele vai mostrar aqui essa apresentação, né, padrão do Windows já, que a gente instalou muitas vezes, já decora até o que vai mostrando aqui. Pronto, depois que iniciou, você vai conectar no Wi-Fi ou utilizar simplesmente ali no cabo de rede, né? Entra nas configurações. Aqui, você já pode ver que é um sistema bem mais limpo, tá? Aqui nas configurações, o que você vai fazer? Você vai vir até a atualização e segurança. É importante que você faça todas as atualizações. Assim, ele vai instalar para você todos os seus drivers, tá? Então, clica aqui, ó. Ele vai instalar todos os drivers restantes. Vai instalar as últimas atualizações de segurança também. E qualquer correção, caso tenha alguma para essa versão, tá bom? Então, você clica aqui, ó, verificar. E aguarda. Ele vai fazer todo o procedimento aqui. Ele vai mostrar tudo listado aqui, tudo que vai ser atualizado, tá? Mas, você já pode ver que é um sistema realmente mais limpo, né? Não tem nem loja do Windows aqui. Mas, fica tranquilo. Caso você queira instalar a loja do Windows nessa versão, eu vou deixar um tutorial aqui na descrição. Eu nem postei esse vídeo ainda, né? Está guardado no canal ali. Mas, você já pode ter acesso a ele, tá? Aqui também, é claro, dependendo do computador que você tem, você vai ver que tem uma diferença aqui no uso da CPU, na quantidade de processos, no uso de memória RAM, né? Vai reduzir bastante de acordo com cada computador. Lembrando, o Windows, ele aloca de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem. Eu tenho 16 GB, ele alocou aqui 1.7 para o funcionamento inicial. Achei, se está errado isso, não. Não está errado. Ele alocou a quantidade que precisa. Errado seria se ele estivesse alocando aqui 5 GB para um Windows pré-instalado, né? Que acabou de ser instalado, nem foi configurado ainda. Observe pelo gráfico, ó. Aqui está certinho, ó. Linha reta, então, está normal, tá bom? Se tivesse um zigue-zague louco aqui, aí você poderia desconfiar que tem alguma coisa errada, tá bom? Aqui em CPU, a CPU já funciona de forma diferente. Quando você abre o gerenciador de tarefa, ele dá um pico inicial para fazer uma leitura no computador e ver como está rodando tudo, tá? Depois disso, ele começa a estabilizar e ficar com um zigue-zague bem baixinho, tá? Isso aqui é normal da CPU. Mas aqui deu um pequeno pico. O que é essa atividade? O Windows Update, tá? Eu estou trabalhando com ele aqui nesse momento. Então, de acordo com o que você vai trabalhando, vai mudando tudo ali, tá? Vai mudando o uso de RAM, vai mudando aqui a oscilação da CPU e tudo mais. Até o disco é afetado em algumas vezes, tá? Então, beleza. Já entenderam até aqui. Viu que é bem mais leve mesmo. É diferente, tá? É porque realmente essa versão é mais leve, tá? Então, aqui, ele ainda está buscando por atualizações. Se a gente vir na pesquisa, digitar aqui, ó. O Inver, né? Executar essa ferramenta do Windows. A gente pode ver, ó. 21H2 com essa build aqui. Versão Enterprise LTSC. Então, pode ficar tranquilo que você já está na versão com suporte até 2032. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que a internet não está legal, por isso ainda não encontrou. Ele encontra todas as atualizações aqui, tá? Então, você pode ver que, inclusive, drive de vídeo foi encontrado aqui também. Algumas atualizações de recursos que o sistema necessita para o bom funcionamento, tá? Então, bora lá aguardar finalizar isso aqui para a gente dar continuidade, tá? No caso aqui, ele disse que minha licença foi inspirada, tá? Porque eu já utilizei essa versão desse computador algumas vezes, tá bom? Mas, no caso, assim que ele atualizar tudo, talvez ele vá resetar aqui. Então, você já pode ver a partir daqui que, mesmo eu não tendo colocado minha licença aqui ainda, ele dá para me utilizar tudo perfeitamente sem qualquer tipo de problema, tá? A única coisa que vai estar aqui é essa marca d'água. Só isso, nada mais. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui que ele já finaliza. Bom, então ele já fez algumas atualizações aqui e já reinicializou o computador, tá bom? Basicamente, aqui, os drivers e atualizações já foram instalados corretamente, tá? Como você pode ver aqui, ó, o drive da Intel, certinho. O que você pode fazer agora é simplesmente utilizar e colocar as ferramentas iniciais que você usa no seu dia a dia, tá? Eu já mostrei aqui em alguns casos como você pode fazer isso, tá? Caso você já entenda o básico, provavelmente você já vai querer sair do vídeo nesse momento. Então, deixa seu like aí, comenta se deu certo para você e já pode sair, tá? Para quem não sabe, é muito simples, pessoal. O que você vai fazer? Entra no Google, no seu navegador ou no Bing, tanto faz. Digita NINIT, tá? Isso é uma ferramenta muito boa para quem é mais leigo, não sabe usar computador muito bem. Entra aqui no NINIT. Aqui, você vai marcar o que você quer, tá? Por exemplo, pode marcar navegador, etc. Pode marcar as ferramentas que você costuma utilizar, LibreOffice, Kit Codec, VLC, essas coisas, tá? Depois de marcar tudo o que você quer, as caixinhas, você vai clicar aqui, ó, Jet. Ele vai gerar um executável com tudo. Aí, você vai clicar em abrir arquivo, vai executar o executável. Aí, ele simplesmente vai instalar tudo o que você precisa para o bom funcionamento, tá? Deu a permissão, sim, certinho aqui. É só você aguardar que ele vai fazer o procedimento de instalação. Tudo bem simples, bem fácil, sem muito segredo. E você já vai ter aí o seu Windows todo configurado e pronto para uso. E, é claro, com suporte até 2032. Então, não tem muito segredo. É muito fácil fazer a instalação. E é muito fácil aí se manter em um sistema operacional que é muito bom, tá? O Windows 10 é o melhor sistema que tem, cara. Ele demorou muito para ficar redondo, rodar liso em vários computadores, sem bugs e tudo mais. Aí, o pessoal quer tirar, né? Não vale a pena, não é justo com muita gente. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até um próximo vídeo.